Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Me faz estar de pé Contendo pela fé Seu amor me leva Pastos verdes Onde eu posso descansar Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o seu pastor e nada faltará Acredite nisso Ele é o seu pastor e nada faltará O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Desprezível Desprezível Me faz estar de pé Volvendo pela fé Seu amor me leva Pastos verdes Onde eu posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará Você pode falar isso? Ele é o meu pastor e nada falta Ele é o meu pastor e nada falta O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado Me faz estar de pé Rompendo pela fé Seu amor me leva a passos Perdiz onde eu posso descansar Eu posso descansar